E aí amigo caçador, amigo criador, tudo bem aí com você? Pois é, a pedido já de alguns colegas aí, a gente separou o vídeo de hoje para falar sobre cachorro que não late na coação, que não late encovado, ou que não dá o sinal que você gostaria que ele desse na hora certa, né? Bem, falando um pouquinho sobre comportamento, comportamento canino, e antes disso até exemplificar o nosso próprio comportamento. Se alguém quer falar com você ou lhe oferecer alguma coisa, antes de vocalizar um não ou um sim, você tem várias formas de dar uma informação de aceitação ou de negação daquele convite. Você pode simplesmente menear a cabeça, dizendo que não quer ou dizendo que quer. Você pode virar as costas e ir embora, você pode até correr. Você pode simplesmente acenar com a mão, dizendo que não tem interesse. E existem outras formas também de dizer, com uma expressão corporal, né? O cão é a mesma coisa, pelo movimento das orelhas, do rabo, dos olhos, a posição do nariz. A maneira como o cão se aproxima ou até se distancia. O latido, digamos, é a comunicação, a última comunicação que ele tem para expressar a sua vontade. Então, antes do seu cão latir, ele já deu vários sinais de interesse. Ele perseguiu, ele acuou, mesmo sem latir. Às vezes, ele está cavando, procurando. E o que você deve fazer, então, para que o seu cão venha dar o sinal que você tanto espera, que é o latido? Olha, existem pelo menos duas formas, digamos assim, relativamente simples. Que seria enjaular o animal do interesse, como que a gente caça o javali. Então, se eu tivesse um cão que não acuasse o javali, que ele simplesmente achasse e já chegasse mordendo, e eu tivesse interesse que ele desse sinal, eu ia prender esse javali, ou esse porquinho, ou esse leitão, numa gaiola. Eu ia deixar ele ficar perto da gaiola. Se ele fosse um cão que não late, ele ia querer morder, de alguma forma, a gaiola. Então, eu ia amarrá-lo numa corda, deixá-lo numa distância de dois, três metros, incentivá-lo a ir em direção ao alvo, mas eu só ia liberar a corda para ele chegar perto na hora que ele desse um latido. Se você, vocês já perceberam que quando você começa a bater palma, falar fino e excitar o seu cão, ele sai do silêncio até dar um latido, manifestando uma certa excitação, uma certa empolgação. E é isso que você vai fazer também. Você pode também enterrar um objeto do interesse do cão, geralmente um alimento, pode ser protegido por um plástico, não tem problema, ou até por um papel mais grosso, ele vai sentir o cheiro. E assim que ele começar a cavar, você afasta ele por uma corda. O cachorro tem que estar de coleira. E você vai ficar, na nossa linguagem, estumando o cachorro a continuar fazendo o que ele estava fazendo, que é cavar. Só que você não solta a corda. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar tão excitado por estar tão próximo e não poder fazer aquilo que ele queria fazer, que ele vai latir. Quando ele latir, você afrouxa e deixa ele cavar. Aí você traz ele de novo, dois, três metros para trás e fica incentivando, estumando ele. Aí ia voltar, só que segurado na corda. Quando ele emitir novamente o som desejado, seja um latido honrado, você afrouxa a corda. Com isso ele vai entender que todas as vezes que ele late, ele é liberado para ir até o alvo. Esse treino, ele funciona também o contrário. Você pode liberar o cão também, só quando ele ficar calado. Isso funciona muito para quem tem canil, cachorro numa barulhada danada na hora de dar comida, né? Mas esse é assunto para um outro vídeo. Então, pessoal, dessa forma você vai conseguir fazer com que o seu cão venha dar um sinal de aquação. É segurando ele por uma corda, permitindo que ele veja ou sinta o objeto da perseguição, mas não liberando a corda enquanto ele não emitir um ou dois latidos. Todas as vezes que ele emitir os latidos, toda vez que ele latir ou rar, você vai liberar a corda e vai deixar ele chegar bem perto do alvo, ou cavar que seja, e você deixa ele cavar um pouquinho, aí você recolhe de novo o animal e torna animá-lo, torna incentivá-lo, sem soltar a corda. Ele vai ficar tão excitado com toda essa empolgação e esse incentivo que você está dando para ele, que ele vai latir, e assim que ele latir você libera. Basta umas três, quatro vezes que ele vai entender que todas as vezes que ele latir, você vai liberar ele para fazer o que ele quer. E fazendo esse treinamento, quantas vezes for necessário, você vai conseguir que o seu cão dê um sinal de latido quando ele estiver acuando. Tá joia? Um abraço pessoal! Eu espero aí os resultados e os comentários em breve. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, porque semeando junto, a gente colhe mais e colhe junto. Um grande abraço!